Confusão mental Lanço na folha a dor que em mim ecoa Tão crua, tão banal Quero abortar no caso seguro do tormento em alto mar Não sei mais se aturo Quem vem me salvar dessa tempestade que atropela tudo? Peso pesado, salgado e molhado Que mina, que brota, precipita, queima e rola Por uma face ensanguentada pelo passado Caída em pedaços Alga esforcelada, sem vida, seca e pálida Ser ruim na sua sina que me esguele e me assassina Sua em corpo gelado, hipotérmico, sem bafo, estático, atropelado Lançado ao fracasso Imóvel eu observo o filme Do que fiz, do que tive Do nada que me resta Da queda que desvela os hematomas em minha destra Esparramada Me reúno em sangue coalhado E vou seguindo Refazendo os laços Contando os passos Tchau Tchau Tchau